E durante esta quarta-feira, PM, Fiscalização Geral e Guarda Civil realizaram blitzes das máscaras em Avenidas de Ribeirão. Motoristas e moradores enviaram imagens ao WhatsApp do Jornal da Clube de agentes na Capitão Salomão no cruzamento da Quito Junqueira com a Saudade, nos Campos Elíseos e no Terminal Rodoviário. Segundo a Prefeitura, esta primeira fase não prevê multa, apenas orientação.